Frederico passeando, né? Passeando aqui, tomando um solzinho, a dose de vitamina D, né? Frederico, mais conhecido como Fred. Vamos lá na graminha, vamos? Que delícia! Que delícia! Fica aqui, nossa! Vou estar aqui você. Onde você vai, Frederico? É em frente. Onde você vai? Onde você vai? Vamos lá. Vamos lá.